Muito bem pessoal, muito bom dia pra vocês, muito bom dia pra turma que tá assistindo a gente aí, né? Um abraço, já falo ao vivo aqui da feirinha, feirinha aqui da cidade de Itabira, feirinha que você conhece, todo mundo gosta de vir, de participar aí, ó. E hoje a feirinha já tá bombando, a gente vai tá mostrando pra você de casa aí um pouquinho, né? Da feirinha que acontece aqui na nossa cidade. Muito bacana, muito legal, você é meu convidado. Tô aqui trocando os óculos, hein? Você é meu convidado a acompanhar aí a feirinha hoje. Vamos mostrar pra todo mundo o que tá acontecendo aqui hoje? Deixa eu virar aqui a câmera aqui, a gente já começa mostrando aqui a turma toda. Olha que bacana o movimento aí, ó. O movimento sadio, o movimento bacana que acontece aqui hoje, ó. O movimento que acontece todos os sábados. A turma tá aqui comendo seu churrasquinho, tá aqui vendendo seus produtos. Essa turma tá aí se divertindo e isso é que é importante. Tem panela, tem tropeiro, tem tudo que você puder imaginar aí, viu, gente? Vamos lá. Alô, Miller Mendes, um abraço pra você. Compartilha aí, Miller. Essa é a nossa volta aqui na feirinha que acontece aqui em Itabira. E você é o nosso convidado, então, a acompanhar as belezas da nossa cidade. Oi, Carlinho Madeira. Fala, Carlinho. Fala, Carlinho. Tá jóia? Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Vamos lá, então, pessoal. Vem, circulando aqui a feirinha. E vocês de casa, vem com a gente, então. Vamos lá. Vamos dar um giro aqui na feirinha hoje. Tá bacana demais esse trem aqui, ó. A fila do tropeiro aí, ó. A fila do tropeiro, que é a fila tradicional aqui. Aí, ó. Tropeiro aqui é uma maravilha, ó. Tropeiro do Geraldo aí, ó. Fala aí, tá? Beleza? Beleza? Olha. Aqui é a turma da pinga. Vamos lá. Você tem aqui o churrasquinho. Opa, beleza, companheiro? É? Fala, Geraldinho. Beleza. Jóia. Tá aí, ó. Eita, bom, Jóia. Aqui é a turma que tá aí fazendo o seu tropeiro. Aqui o churrasquinho. Aqui, beleza. E aí, Dico. Jóia, hein, moça? Beleza? Aí, ó. A morena mais famosa da cidade. Vou pedir ela um na mão. Vamos ver se ela me dá um aqui na mão. Tá aí, ó. Barraca do Gorino. Olha que maravilha, gente, ó. Aí, ó. Aí, ó. Alô, Kleber. Um abraço. Olha, Gorino. E aí? Tudo bem? Tá bom? Tá aqui, gente, ó. Turma tá aí, ó. Batendo papo, conversando. Opa, beleza. Jóia. Né? Aqui é a barraca da Baiana. Vem. Ô, tá beleza, Pejão? Chores, bom? Jóia. Beleza. A barraca do Manel ali, que é uma das mais famosas. Ali você tem uma garapa. Você tem um caldo de cana. Você tem aí, ó. Garapa, caldo de cana. O que você quiser, você tem aqui, ó. CD, DVD, fruta. O que você quiser aí, tem aí, ó. Aí, ó. Artesanato. Olha o artesanato aí, ó. Artesanato bacana. As peças da minha amiga Nilda. Opa. Ei, José. Oi. Oi. Ei, Nilda. Edson do Carmo Taveira. Grande amigo. Jóia. Beleza. Acompanhamos lá o instrumento. Acompanhamos. Tá aí, ó. E aqui é a feirinha, pessoal. Né? Turma que tá na feirinha aí, ó. Olha que bacana aí, ó. Ô, Cleber, um abraço pra você aí, que tá acompanhando a gente ao vivo, né? Você tá no Amazonas, não é isso, meu amigo? Tá bom? Tá joia, hein? Turma tá aqui batendo papo. Vou mostrar pra vocês aqui um pedaço da cidade, ó. Olha que bacana aqui, ó. Pedaço da cidade aí, ó. Aí, ó. A parte da cidade tá aí, ó. Muito bacana. O giro aqui hoje é rápido, viu, pessoal? Ó. Vamos lá. Tá aí, ó. A turma que tá aí passeando, conhecendo a feirinha. Ô, tá bom, chefe. Jóia. Aqui na feirinha você encontra os produtos aí que valem a pena. Todo tipo de produto aí, ó. Giló, quiabo, batata, tomate. Aí, ó. Você quer brincar, né? Olha lá, ó. Tá aí, ó. Oi, Toninho. Tá, tá aí, ó. É? Não, continua bonito, continua bonito. Depois eu volto aí. Beleza. Tá aí, ó. As frutas aí, ó. Duras. Vem. 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 Aí, que bacana, gente, ó. Oi, tá bom, chefe? Tudo bom? Jóia. Aí, ó. Vamos lá. Tá aí, pessoal. Vem. 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 Pessoal aí vai vendo os produtos aí, que só produto bonito, gente. Uma coisa bacana, hein? Ô Manel, dá uma pinga aí, Manel. Ô, tá bom? Meu Deus do céu. Vamo lá. Ô Zé Paulo. Ô Bragança. Opa, beleza. Joia, beleza. Vamos, filho, joia. Dá um pedaço aí, Lala. Beijo, Bé. Vou mostrar aqui, ó. Tá filmado, hein? Tá filmado, hein? Tá bonito. Tá bonito. Tá aí, pessoal, a feirinha. O que acontece todo sábado aqui na cidade de Tavila. Deixa eu achar um lugar aqui mais na sombra aqui. E aí você vai acompanhando aí, ó. O cachorrinho, todo tipo de bicho aí. Tá aí, ó. Tá aí, feirinha. Você que nos acompanha aí, ó. Vale a pena, hein? Muito bacana. Tá bom, meu? Vai. Tá bom, meu? E a turma que vem do lado de cá, que tá chegando aí, ó. Opa, beleza. Você que tá nos acompanhando aí ao vivo aí, ó. Muito bacana, né, turma? Todo sábado é isso aí, ó. Essa festa aqui na cidade. O pessoal vem pra cá pra se divertir. O pessoal vem pra cá pra tomar sua cerveja, comer seu churrasco, né? O céu tá bonito hoje aí, ó. Que céu bonito aí, ó. É um céu azul com nuvens. E a turma tá aí, ó. Passeando, comprando seus produtos e ficando muito felizes, satisfeitos. Muito legal, né? E vamos que vamos. Beleza. Fala, Maurício. Tá aí, ó. Tá na hora, vem cá. Tá aí, ó. Meu amigo Eduardo, meu amigo Maurício. Pessoal vem aqui pra se divertir, gente. Tá bacana, hein? Ó, Dudu. Beleza? Beleza. E aí, velho? Jóia? Beleza, cara. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia pra você, Vádia. Tá aí, ó. Feio o palco quebrando aqui na feirinha hoje, hein? E nós só registrando aí pra turma de casa, hein? É muita gente bacana, muita gente bonita. Muitos churrasquinhos. E todo mundo se divertindo aí, ó. Tá ao vivo aqui, ó. Eu já tinha assistido, já. Tudo bem? Gostei da camisa, viu? Boa. 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 Gostei. Falei que eu gostei da camisa. Gostei. Vamos ao vivo aqui, pô. Um monte de vivos. Não, não. É bom. Oi, tá jóia? Muito bom. Bom que o pessoal vem. Tá jóia? Beleza, tá jóia, meu querido? Falou, Zé. Vem mais. Ó, vem cá. O que é que o Luizão, amor? Fala a verdade pra mim. Pera aí. Ah... Rapaz, você tá ouvindo. É isso, gitu. A enferme vem daqui. É da água. É de a água. Tá jóia. É esa Brandinha cánek, морeta. E aí ó. AAU, foi? O que, aicles, aelnar? Ta dó, a euh, aéa, a menina. É da água, o que, aります mío. É da água. Ela, a ára! É da água. oper��을 pegar todos os buttons. A CIDADE NO BRASIL Então pessoal Ô companheiro, tá jóia? Tudo jóia Tamo aqui então, batendo esse papo com a turma Você conversa com um, você conversa com outro Você mostra um, você mostra outro Tá aí a nossa feirinha Feirinha Itabirana, que acontece todo sábado Pessoal vai aqui Até lá pra 13, 14, 15 horas Fazendo aí o que eles gostam mais de fazer Que é comer um churrasquinho E tomar sua cerveja, seu refrigerante Lugar tranquilo, familiar Não tem palhaçada, não tem Incheção de saco, não tem nada Pessoal, pessoal tranquilo, muito bom de você vir aqui E participar, vale a pena É muito bacana, é muito legal Você tá aqui na feirinha, tá boa? Jóia, bom dia Saindo os pastéis ali É isso aí, vamos girar? Vamos andar então, vamos lá Vamos andar pra você acompanhar com a gente aí Opa, tá bom? Olha as mesas, que bonita As mesas, que bonita aí, gente Vamos lá Fala, Silcio Jóia, Silcio Tá aí, ó Beleza Tchau Ei, Luiz Ei, Luiz Cheio dos abacados Olha os abacados do Luiz aí, pessoal Olha os abacados do Luiz É isso aí, Luiz É isso aí, pessoal Fechando aqui mais esse live Um abraço pra vocês Até nosso próximo encontro Eu vou rodar a cidade Daqui a pouquinho eu vou falar ao vivo lá de Santa Maria de Itabira Um grande abraço Tchau, tchau